É, é 16, é putaria? Então deixa comigo, ó Ela sentou pra mim, na sequência sentou pra tu É 2016, e aí, Guilinho? Tá tududum, 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 tá tududum Seu profissão vou te passar o macete Joga com tudo em cima do meu cacete Em cima do meu cassete Seu profício eu vou te passar o macete Vem jogando o bumbum Representa a mulher de jeito certo Bumbuzinho na reta não descorte Vem de engano de costa pro topo Vem de frente que nós te correspondem Vai carimbando a bundinha em mim Vai carimbando a bundinha no bote Vai carimbando a bundinha em mim Vai carimbando Vai carimbando a bundinha em mim Vai carimbando a bundinha no bote E aí malu rique TDA Pra mim tem umas pica da Eita porra caralho Essa é vente de pedreiro Tá dando brocada no peito de todo mundo É DJ pro meu beat Ela sentou pra mim na sequência Sentou pra tu É 2016 Essa mina é safada Ela vai sentar pra tu Vai sentou Vai sentou Ela vai sentar pra tu Vai ser profício eu vou te passar o macete Joga com tudo em cima do meu cacete Em cima do meu cacete Ser profício eu vou te passar o macete Vem jogando o bumbum Essa é pra todas as menina que tão afim de descer Foi o topreio, o bruno e o beat Que fez essa pra você Posiciona gostoso bem na minha frente Bezinho, dance e fica a vontade Mostra pra mim que tu sabe fazer Que desse jeito tu vai longe Então vai carimbando a bundinha em mim Vai carimbando a bundinha no bote Vai carimbando a bundinha em mim Vai carimbando a bundinha no bote Vai carimbando a bundinha no bote Vai carimbando a bundinha no bote Vai carimbando a bundinha no bote